Eu sou Ghost Rider Pra te fazer sorrir Ela quer prometazinho com planta de morano Chori só não me olha assim porque eu sou inseguro Eu como igual Ghost Rider Com meu neck branco e tipo ser o sator Ela acabou com meu mundo Chori só fala que me ama e olha no meu olho Eu sei que esse fake love em dia vai me matar Eu tô muito avançado, eu vivo no futuro Esses manos me conhecem, sabem, eu sou uma real star Eu sou Ghost Rider Chori, eu tô aqui Eu comprei tem dia de ar pra te fazer sorrir Eu sou Ghost Rider Minha corrente não diz Chori, por favor, não se vai, eu vou atrás de ti Eu sou Ghost Rider Chori, eu tô aqui Eu comprei tem dia de ar pra te fazer sorrir Eu sou Ghost Rider Minha corrente não diz Chori, por favor, não se vai, eu vou atrás de ti Eu sou Ghost Rider